Vocês tem duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. O Rafael perguntou, o que você acha do cara que ganha bem, sempre levantou uma grana massa pra casa, mas quando o cara fica mal... Ah, tá. O cara que ganha bem sempre levantou um dinheiro pra casa, mas quando fica... Pô, essa é chateante também, mano. Você é um cara bem sucedido, você é um cara da hora, você sustenta a casa, só que quando você ficou mal psicologicamente, a mulher foi embora. Eu acho que aconteceu com ele. Essa daí é muito pessoal. Eu acho que assim, eu já vou até traduzir. Vamos resguardar. Rafa Tocos, depois manda a cidade que você mora aí que não vai falar. É, uma coisa que é bom, Wagner, é o seguinte, ó. Nossa, mano, essa pergunta na verdade é ótima, velho. Isso depois dá um corte bom pra você aí também, porque o assunto tem que ser falado, tá? É foda. O que pega assim, ó. Tem uma coisa, mano, que é assim. É aquela coisa assim, tá, Wagner? Vamos pegar você que é casado, tá? E não me entenda mal, só pra contextualizar aqui, que eu gosto de contextualizar. Para de graça, não tem nada a ver, não. Olha que da hora, esse aqui já tá encapetado, já, velho. Ficou encapetado. Fita demais. Imagina o seguinte. Mano, você não tá num dia bom e tal, aí você chega e você fala pra tua mulher, entendeu? Então assim, pô, você sabe fazer grana e tudo mais, assim, puta, amor, tô triste, aconteceu tal coisa no meu trabalho, não sei o quê. Aí, cara, ela vai levar isso, tipo, numa boa, talvez uma primeira vez. Aí você imagina que você cai numa depressão. Ou você cai num quadro de ansiedade que, mano, não pode acontecer com qualquer um. Você, meu, deu uma síndrome do pânico, cara, aconteceu alguma coisa, tipo, sei lá, você tá num estágio depressivo, entendeu? Que é o que ele falou, assim, tipo, alguma coisa aí mais psicológica, né? Hoje, Wagner, existe uma narrativa muito foda que fala assim, cara, você tem que ser amigo da tua esposa, você tem que se abrir com ela, você tem que abrir seus sentimentos pra ela, você tem que abrir seu coração pra mulher, você tem que ser um cara que, cara, chora e não tem problema em chorar. Eu entendo um pouco disso daí, que é tipo assim, olha, a mensagem que tem por trás disso aí é o seguinte, olha, não dá pra você ser forte o tempo todo. Porque a gente, como ser humano, a gente tem momentos de fraqueza, isso é fato, tá? Qual que é o problema, cara? Nenhuma mulher na face da terra tolera um cara fraco, entendeu? Elas deveriam tolerar? Com toda certeza, mano. Eu acho que seria certo se a mulher pudesse ter um pouco mais de compaixão pelo homem. Só que, cara, desde que o mundo é mundo, a mulher nunca teve dó dos homens. A mulher nunca chegou e falou assim, puta, você tá tão fraco, eu vou cuidar de você. Porque sempre esse foi o papel do homem, entendeu? Então, assim, quando a mulher se depara com um cara que começa a ficar emocionalmente instável, a tendência não só dessa mina, mas de todas é vazar. Qual que é o meu recado pra todos os caras, mano? Tem corte mesmo que fala sobre isso. Mano, você quer chorar, velho? Você põe no banheiro, tranca a porta, chora, entra no carro, dá um rolê de uma hora e chora, mano. Mano, limpa o rosto, se recompõe, ouve uma música boa, volta pra luta, entendeu? É duro, mano, falar isso? É duro. É solitário? É solitário. É foda? É foda. Troca ideia com um amigo, mano, mas não troca ideia com a tua mulher, dependendo do que for. Entendeu? Por quê? Porque isso vai, mano, isso vai minar a imagem que ela tem de você. Toda aquela fortaleza que ela tinha, financeira que você era, cara, por conta de um problema psicológico, você desmonta tudo aquilo, entendeu? E a mulher larga mesmo, cara, mano. E não é ela. A maioria faz isso, entendeu? Vai ter algumas exceções, que são que estão na ponta da curva, vai ter mulher que vai estar com o cara, tem mulher que ajuda o cara, ajuda o cara a passar por uma depressão, por um câncer, mas não são todas. Então não conte que isso vai acontecer. Não conte que você tem que chegar e abrir pra tua mulher, cara, tudo que aconteceu de problema, entendeu? Tua mãe morreu, velho. Amor, minha mãe morreu, vamos pro velório. Você tem que falar essa informação. Eu conheço o brother, velho, que já tomou balão de 20 conto e não contou pra mulher, velho. Era grana dele, era investimento dele, ele perdeu o dinheiro. Ele falou, cara, eu vou contar essa fita pra minha mulher, vai ajudar no quê? Eu vou deixar ela preocupada, ela não vai ajudar a resolver o problema, vai colocar minha capacidade em cheque, a grana é minha. Deixa quieto, mano, entendeu? Eu já resolvi esse B.O. por outro lado e beleza, entendeu? E eu concordo totalmente com ele. Então assim, tem coisa que você tem que abrir, mas não é tudo. Então toma muito cuidado, vai com aquela coisa assim, cara, abre tudo pra tua mulher, conta tudo o que aconteceu. Não, mano, não necessariamente. Não é por falta de confiança, mas é pra não minar o teu lado masculino. O teu lado masculino em qualquer relacionamento, mano, tem que estar estourando, tem que estar prevalecendo em cima de todas as coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho